É hora de voltar a vencer? Com certeza, né? Jogando em casa, na frente do nosso torcedor, acho que... Vemos de três empates, né? Importante somar, mas a gente sabe que uma vitória, agora no momento que a gente se encontra dentro da competição, onde está se afunilando a parte de cima da tabela, é muito importante a gente conquistar esses três pontos em casa. Então, a gente vai trabalhar duro, focado no jogo, para que a vitória possa voltar a acontecer. Pela meta, não sei se vocês falam assim, sempre tem essas metas internas, né? Enfim, questão de pontuação. Vocês conseguiram bater a meta aí na primeira metade do campeonato? A nossa meta era terminar entre os quatro, né? Na primeira fase, independente da pontuação, de porcentagem de aproveitamento. Claro que a gente sempre espera mais, acho que em alguns jogos a gente deixou a desejar o que poderia ter nos colocado numa posição mais confortável, mas com uma pontuação melhor. E a gente acredita, sempre bate em cima dos 60% de aproveitamento, a gente ainda está um pouco aquém disso. E sabemos que com 60% de aproveitamento, o acesso é quase que 100% garantido. Então a gente está batendo em cima dessa treca e a gente vai buscar agora no segundo turno aumentar o nosso aproveitamento que a gente possa bater nessa pontuação. Koslinski, nos últimos jogos, dentro de casa, o Atlético acabou tropeçando nesses times que estão do meio para baixo na tabela de classificação. CRB, Brasil de Pelotas, enfim. Como fazer para isso não se repetir contra o São Bento? O que tem que ser diferente nesse jogo de agora, no Antônio Ascioli? Acho que a gente tem que fazer os gols, né? A gente criou bastante contra o CRB e contra o Brasil de Pelotas. Coincidentemente, os dois goleiros do CRB e do Brasil de Pelotas foram muito bem nos jogos em que a gente não conseguiu a vitória. Contra o West, a gente também criou bastante, mas a gente fez os gols. Então, acredito que é manter essa postura ofensiva que a nossa equipe teve, tanto nessa derrota para o CRB, quanto no empate com o Brasil de Pelotas. Só que, na hora que as oportunidades aparecerem, a gente tem um capricho a mais para poder matar, matar o jogo e também ser forte lá atrás, suportar a pressão e não levar a uso. E assim, a gente viu o turno virar com Bragantino, Curitiba, Atlético e Sport dentro do G4. São mesmo, na sua visão, os quatro melhores times da competição e os quatro grandes favoritos a ficarem aí com as vagas? Acho que são quatro times que estarão na briga até o final. Mas a gente não pode esquecer de outras equipes que estão rondando ali o G4 também e equipes que vieram da Série C, como Cuiabá e Operar, que no momento são quinto e sexto lugares, equipes bem estruturadas, que jogam há muito tempo juntos. Então, a gente sabe que tem muitas equipes fortes no campeonato e a partir do segundo turno aí as coisas vão começar a se afunilar. É onde quem tem mais garrafa para vender vai mostrar a sua cara. Então, espero que nossa equipe possa crescer ainda mais de produção e que a gente possa estar entre os quatro até o final da competição. Maurício, por que que no segundo tempo dos jogos o Atlético vem caindo? Vocês estão bem fisicamente, tanto é que no jogo contra o esporte você se tornou a fera do jogo, principalmente pela sua atuação no segundo tempo. O time caiu de rendimento. O que que acontece com o Atlético no segundo tempo dos jogos? Não, acho que especificamente no segundo tempo do jogo contra o esporte, do esporte e do Londrina, né? Que a gente deixou cair um pouco. Paraná também é. É natural da equipe que está jogando em casa, se lançar um pouco mais o ataque no segundo tempo, ainda mais se estiver perdendo o jogo. Então, eles procuram o resultado. E acho que a nossa equipe soube suportar a pressão, né? Até os 38, acho que foi os 38 do segundo tempo que a gente sofreu o gol contra o esporte. Porém, a gente tem que melhorar nosso rendimento no segundo tempo. A gente sabe que deixamos a desejar em algumas partidas no segundo tempo. Acho que não é a parte física. A gente tem que impor a mesma organização que a gente tem no primeiro tempo. E também aproveitar melhor as chances que a gente tem para poder matar logo o jogo. Quanto à parte física, acho que não tem nada a ver. É mais questão de jogo mesmo, de momento. Enquanto o esporte, a torcida deles empurrou bastante também no segundo tempo. Então, cada jogo tem sua particularidade. E a gente espera poder manter uma regularidade maior durante os jogos. A campanha é boa. O time é o terceiro colocado. Tem 31 pontos. Porém, tem três jogos que o Atlético não sabe o que é uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso preocupa vocês? Preocupa o elenco? Não. Tem três jogos que a gente não tem uma vitória. Mas tem quatro jogos que a gente não tem uma derrota. Então, acho que o nosso objetivo é estar entre os quatro primeiros. E a gente vem mantendo esse objetivo já há algum tempo. E é nesse objetivo que a gente se foca, que a gente trabalha. A vitória vai vir naturalmente. Acho que estamos trabalhando para isso. O trabalho está sendo bem feito. Melhoramos bastante a nossa parte defensiva. Estamos procurando melhorar a parte ofensiva para voltar a ter aquele ataque que a gente tinha no começo da competição. E acho que, aos poucos, a gente vai se ajustando. E acredito que a nossa equipe tem um grande poder de evolução para poder chegar ao fim do campeonato e conquistar o objetivo. Maurício, recentemente, o Adson, em entrevista, disse que você recebeu uma proposta de deixar o Atlético. Por que você não aceitou a proposta? E como está o andamento da sua renovação de contrato com o Atlético? Não, em relação a essa proposta, para mim não chegou nada. Se chegou alguma coisa, foi para o Adson. Para mim, desde que eu cheguei aqui no Atlético, não chegou proposta nenhuma. Sou bem franco. Se chegasse alguma coisa a mim, eu ia falar para você. Então, deixo bem claro que nunca chegou proposta nenhuma para mim. E, quanto à renovação, isso está com meus empresários, meus representantes, junto com o Adson. Eles estão conversando sobre isso. Até para eu poder ficar focado e tranquilo apenas em trabalhar e ajudar o Atlético dentro de campo. Questão, recentemente, a convocação da seleção. O goleiro da Ponte Preta, o Ivan, foi o convocado. Você se vê como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro da Série B? Ou você vê outro atleta à sua frente? Existe a esperança do Kozlinski um dia ser convocado também, atuando no Atlético para uma seleção brasileira? Acho que a convocação do Ivan também conta muito pela idade dele, por ser um goleiro jovem que já vem atuando em alto nível há algum tempo. Eu sou um goleiro já um pouco mais velho que o Ivan, então acho que é difícil. Tem goleiros da Série A aí que estão fazendo um grande ano, então estamos bem à frente. Quem sabe futuramente, se eu puder manter um nível forte aí, trabalhando bastante. Mas acho que não é essa a minha intenção no momento. Está bem longe do meu patamar no momento. E fico feliz por ver o Ivan. Enquanto em relação aos melhores goleiros da Série B, eu vejo em estatísticas aí alguns apontarem um ou outro, colocando o meu nome também. Então fico feliz, é gratificante saber que o trabalho vem sendo valorizado e deixo por parte de vocês da imprensa poder eleger aí quem é os melhores goleiros. Kozinski, boa tarde. Boa tarde. Passado o primeiro turno aí, o que você acha que o Atlético, analisando esses 19 primeiros jogos, o que você acha que o Atlético deve melhorar para esse segundo turno, essa reta final de campeonato, e que deve manter também? É, como até o nosso amigo ali falou, a gente tem que melhorar a nossa regularidade durante a partida. Vimos algumas partidas em que a gente fez um tempo muito bom e um tempo muito abaixo. Então, acho que essa regularidade, não no campeonato, mas dentro de cada partida, melhorar para que a gente possa ser mais consistente, buscar o resultado com mais segurança. Então é isso que a gente está trabalhando para melhorar. Sempre vai ter coisas a melhorar, acho que até o Bragantino, que é o líder isolado aí, tem coisas a melhorar. Então a gente vai trabalhar forte para que a gente possa melhorar nossos pontos fracos e se manter firme no G4. Claro que primeiramente a ideia é o acesso, mas passa por vocês, jogadores, também brigarem pelo título, quem sabe ali nas últimas rodadas, já que o Bragantino agora está se distanciando, não é bom o Atlético ficar tão bom, estão muitos pontos atrás assim. É, então, o Bragantino é uma equipe muito forte, vem se mantendo na liderança há algum tempo, né? E a gente sabe que quanto mais a gente buscar o Bragantino, mais perto do acesso a gente vai estar. Então, a gente, enquanto tiver chance, a gente tem que buscar esse título, buscar a primeira colocação, que isso vai nos deixar mais perto, mais próximo do acesso. Cozlinhos... Só completando. Trabalhando assim, acho que com essa pegada que a gente vem trabalhando, com esse foco, a gente tem tudo para brigar, e até o final, quem sabe pelo título, mas também pelo acesso. Cozlinhos, que sobre o São Bento, uma mudança na comissão hoje, foi divulgado o Doriva, saindo do comando do time, e o Luizinho, que é um assistente, juntamente com o Marcelo Cordeiro, que até no ano passado era jogador, assumem a equipe para esse jogo contra o Atlético. Queria que você falasse dessa situação, de um cara que estava dentro de campo no ano passado, já assumir agora uma equipe, como a do São Bento, pelo menos como assistente para esse jogo contra o Atlético, e também das dificuldades que vocês esperam contra esse adversário que não vive um momento tão bom dentro da competição. Eu não sabia dessa informação, fico sabendo agora. E a gente sabe que quando se tem uma troca de comando, os jogadores que não vinham sendo titulares, eles se sentem motivados, com uma oportunidade de poder jogar. Então, esperamos uma equipe muito motivada do São Bento, motivada em reverter essa situação que eles se encontram dentro do campeonato. Vimos quanto Londrina, uma equipe organizada, claro que eles não se encontram em uma boa situação no campeonato, mas eles fizeram bons jogos e tem um atacante muito forte, muito qualificado, e a gente espera bastante dificuldade nesse jogo. Mas, contudo, a gente precisa olhar a nossa parte, fazer o nosso jogo, buscar fazer o nosso melhor jogo para que a gente consiga a vitória. Obrigada, por favor.